Senhoras e senhores deputados, quando há uns dias atrás quisemos introduzir no relatório da Comissão de Inquérito do BES uma referência à pressa com que vendia o Novo Banco, impediram-nos de introduzir essa referência porque ela desvalorizava o valor do Novo Banco quando fosse vendido. E por isso só podemos ficar perplexos quando vemos a multiplicação de declarações do Sr. Ministro da Economia ou do Sr. Secretário do Estado da Economia a falar da degradada situação financeira da TAP, da pressa que têm para vender a TAP e da indesistência sequer de um valor mínimo para a venda da TAP. Independentemente da opinião que temos sobre se a TAP deve ser pública ou privada, não podemos aceitar declarações de membros do Governo que põem os seus interesses, as suas opções políticas ou partidárias à frente do interesse público e à frente do valor desta empresa pública essencial. E isso é inaceitável e é o primeiro ponto que queremos trazer a debate. Mas não é apenas nas declarações que vemos esta pressa do Governo irresponsável, irresponsável. É também no método de venda. Como é que podemos aceitar que uma das melhores e maiores empresas portuguesas seja vendida e a TAP tenha três dias úteis para analisar propostas que são por si altamente complexas, num setor muito complexo, ele próprio e na sua regulação? Como é que podemos aceitar que depois de três dias úteis, a par pública tenha cinco dias úteis para avaliar estas propostas altamente complexas e com um elevado caráter técnico? E como é que podemos ter garantias que isso defende o interesse público e o interesse da TAP? Não podemos. E por isso, Srs. Deputados, não confiamos. Não confiamos neste Governo, não confiamos no Secretário do Estado, não confiamos no Ministro da Economia para conduzir o processo da TAP, independentemente dela ser pública ou privada e da nossa opinião. E agora iremos a essa questão. Que propostas são estas, Srs. Deputados? Que propostas são estas que temos em cima da mesa? Que pessoas são estas? O que é que querem? Vêm da onde? Que interesse têm estas pessoas no desenvolvimento da economia portuguesa? Que garantias nos dão a nós que daqui a 20 anos a TAP ainda é uma empresa essencial para o desenvolvimento da economia portuguesa? Nenhuma. Não nos dão garantias nenhumas. Assim como os acionistas da PT não nos deram garantias nenhumas quando em nome do seu lucro e da sua rentabilidade venderam a PT, a descapitalizaram e acabaram por mudar a sua sede para outro país, independentemente das promessas sobre a garantia do centro estratégico ficar em Portugal. E esta é a experiência que nós temos sobre as privatizações. E não só as privatizações não têm sentido, como não dão qualquer garantia. As propostas que temos em cima da mesa nem nos garantem que a capitalização que a TAP precisa vai ser efetuada. Os valores que circulam não nos dão minimamente essa garantia. O Governo ainda não conseguiu justificar a sua pressa e não consegue disfarçar a leviandade com que se desfaz de mais uma empresa essencial para a economia e para a sociedade portuguesas. A única certeza que temos neste processo com aquilo que conhecemos, Srs. e Srs. Deputados, é que vamos ver mais um centro estratégico, a última empresa estratégica deste país em mãos públicas a voar para mãos estrangeiras. Srs. Deputados, isto é um assalto ao país, tem o nome, é privataria. O que se basta neste país é privataria. É um assalto ao país, aos seus centros estratégicos, às empresas essenciais para o desenvolvimento do país, sem nenhuma razão. E queremos por isso cumprimentar todos os trabalhadores, movimentos e sindicatos que se têm unido contra esta privataria e juntos certamente conseguiremos combatê-la e impedi-la.